Olá, profs! Tudo bem? Como que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre aquele mais desejado, mais esperado do final do ano, que é a escolha do planner. Pois é, gente. Eu pensei que eu nem ia estar fazendo esse vídeo, porque eu tinha desistido de escolher um planner de 2023, que nenhum eu fiquei muito, assim, afim de comprar. Mas, na madrugada aí da última quarta-feira, eu fiquei pesquisando no YouTube, procurando, procurando, e aí encontrei o planner perfeito pra mim e eu vou mostrar tudinho pra vocês. Então, depois da vinheta, eu te espero aqui. Olha, eu acho que planner é uma das coisas mais difíceis de se escolher. Eu acho que é mais difícil do que escolher vestido de noiva. E olha que eu nunca casei, mas eu imagino que deve ser trash escolher um vestido de noiva de tantas opções. E a mesma coisa funciona-se com o planner. Eu já tinha desistido de comprar um planner pra 2023, eu tinha pensado em adaptar de uma outra forma, mas eu resolvi comprar um planner e depois dar uma pesquisada e eu acho que encontrei o planner pra mim pra 2023. Mas antes de eu mostrar pra vocês, por quê, gente? A gente vai fazer unboxing, porque aqui, ó, a caixa da Amazon está aqui, eu vou abrir junto com vocês. Você deve estar pensando, Thaís, o planner é deste tamanho que, ó, proporção daqui a minha mão. Não, gente, o planner é menor que isso, mas é que eu aproveitei e comprei uns utensílios a mais pra usar com o planner de 2023. Mas antes, eu queria falar com vocês a respeito dos planners que eu escolhi nos anos anteriores. E eu trouxe aqui pra vocês, gente. Ó, Deem uma olhada aqui, tá? Os três últimos anos, tirando o de 2022, esse aqui, vamos começar, né, mais fácil. Esse ano de 2022, eu escolhi esse planner da Tilibra. Mas, pessoal, não foi um planner que eu gostei muito de trabalhar. Ele é bacana, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ele tem aqui as horas do dia, é um pedacinho aqui pontilhado, alguns itens de tarefa, mas, não sei, eu acabei não me adaptando muito bem, porque ele era meio pesadinho, eu tinha que levar muito, muita coisa pra escola, e acabou não sendo tão funcional. Então, esse dos últimos anos foi o que eu menos gostei. Eu optei por um mais simplista, sabe, em 2022, mas aí, eu acho que não rolou. Eu gosto quando tem muita coisinha, assim, pra colocar, ideias, financeiro, e esse não tem, é, tipo, é bem simples mesmo. E aí, o que eu usei, né, do ano anterior, de 2003 pra trás? Eu usei muito o meu plano perfeito. Já ouviram falar? Ele, assim, fez mesmo, faz bastante sucesso, é, ele tem pra vender até hoje, mas, qual que é o problema dele? Ele nunca muda a cara dele, né, como que são as páginas por dentro. Ele só vai mudar o layout da capa, né, então, só pra vocês terem ideia, ó, eu usei três, os três modelos, ó, do meu plano perfeito, e aí, eu usei bastante, como vocês podem ver, ó, tá estufado. Eu não consigo jogar os meus planers dos anos anteriores, ai, Deus, vocês jogam? Por quê? Tem muitas informações que, às vezes, quem sabe, daqui a algum tempo, eu quero resgatar, e não acho, né? Ó, pra vocês terem noção, até coisa de mega cena, tem, gente, mas não ganhei esse ano, né, não rolou, mas é muito gostoso, quando a gente começa a ver, né, a nossa vida, como que era alguns anos, eu gosto dessa parte de reflexão, mas um dia, vai conseguir, né, armazenar todos os planers da vida, mas só queria mostrar pra vocês que, antes, é, de eu usar, né, esse planer que eu escolhi agora pra 2003, eu já usava esse aqui, do, da marca, meu plano perfeito, tá, vocês já conheciam? Comentam aqui, embaixo do vídeo. E também, além desse, é, o que acontecia? Eu comprava, gente, esse planer, é, eu comprei pra 2022, pra usar só pra escola, que é um planer mensal, deixa eu mostrar pra vocês, no último mês eu não usei, vou mostrar como que é, ó, ele é um planer mensal, pra principalmente colocar datas de provas, e eventos da escola, mas, eu gosto desse modelo, mas não foi, é, tão útil assim, esse ano de 2022, pra mim, tá, pra mim. Eu espero que esse planer de 2023, eu consiga realmente, assim, é, escrever tudo, é, definir tudo, porque acontece o seguinte, quando o planer não tá muito perto de mim, eu acabo não anotando, e aí, esse não é o propósito, né, e o que acontece? Esse planer que eu comprei, ele tem a possibilidade de eu tirar algumas folhas, então ele não vai ficar tão pesado, pra eu ir pra lá e pra cá, pra escola, mas, calma, que a gente vai abrir o planer agora, juntos, eu, você. Vou pegar a caixa, prana, e vou abrir, né, junto com vocês. Vamos lá. Gente, eu também não vi, tá, eu só vi por, é, internet, por vídeos, então, pessoalmente eu não vi, então, arra, aqui a minha agenda, tá, não, gente, que coisa mais, e é leve, cara, era isso, sabia? acertei, porque era exatamente isso que eu queria, um planer leve, e que eu possa realmente levar pra lá e pra cá, vocês estão curiosos pra ver? Vou mostrar aqui, ó, esse é o meu planer de 2023, da Cícero, que é o modelo Pollen, mas, gente, calma, que eu não vou mostrar só assim, não, a gente vai ver mais por dentro aí, como que funciona. lembra que eu falei que eu comprei o planer, mais alguns adicionais? Pois é, ó, é, aqui eu comprei o perfil pontilhado, pra eu escrever algumas coisas, anotações, né, pra usar junto com ele, e também, ih, eu acho que eu comprei, tamanho maior, mas tudo bem, vamos testar, e eu comprei isso, que eu achei muito legal, e acho que vai facilitar a nossa vida, que esse é um refil de ficha pautada, que a gente consegue colocar no planer, e eu achei isso aqui demais. Tá, então essas coisas são do planer, e aí, deixa eu mostrar pra vocês, não tem a ver com planer, mas vou mostrar, né, eu estou fazendo a leitura, de um livro muito legal, sobre jogos, e aí, eu li sobre esse jogo, chamado Scrabble, que ele é muito, mas muito famoso, e aí eu comprei ele também, gente, porque esse jogo, ele é muito legal, e aí, mas não é o vídeo de hoje, mas quis mostrar você, porque vem na caixa, abri com vocês, mas vou mostrar futuramente, o Scrabble aí, como a gente pode, né, utilizar com os nossos alunos, porque independente de ser jogo, de ciências ou não, os jogos, eles desenvolvem outros aspectos, né, na vida do aluno, na nossa também, então, jogos são muito bem-vindos sempre, depois eu faço um só sobre ele. Agora vamos, para o planer, agora o que vai acontecer, gente, vocês vão trocar, né, a gente vai trocar aqui, tudo bonitinho, para vocês, verem o planer certinho, junto comigo, e vocês conseguiriam acompanhar a folha, né, certinho. Bora ver então, o planer, ele vem super bem embaladinho, ó, vamos abrir, quero ver como que ele é. Ó, gente, gostei já, hein, vamos ver a cordinha, tem outras capas também, viu, gente, eu escolhi essa, porque eu gosto de flores, acho que é mais a minha cara ali, das, das que tinha, é, disponíveis, né, tinha algumas que a capa já tinha acabado, então, essa das disponíveis foi a que eu mais gostei, então, percebam que ele é um planer argolado, ou seja, é um tipo de fichário, tá, ó, bem bonito a capa, todas as minhas coisas no lugar só, então, aqui eu tenho um bolsinho, tenho aqui, nesse bolsinho, é, uma régua, né, na própria, no próprio papel, o papel, gente, a gramatura dele é bem gostosa, tá, não é, não é fininha não, e aqui nós vamos ter, então, as divisórias, então, vou ter, ó, nas cores amarela, azul, este rosinha e verde, e aí vão se repetindo também, tá, então, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, aí, maio, junho e julho, repete também as quatro cores, e setembro, outubro, novembro e dezembro, também repete, então, a gente tem todas as divisórias, então, vamos, vamos ver o planer, né, é, as folhas, como que eles organizaram, então, as anotações, papel pontilhado, alguns dados pessoais, aqui, eu acho demais, que é uma visão anual, é, do teu ano de 2023, então, são os dias da semana, então, você pode escrever aniversário, alguma viagem que você vai fazer, e você consegue ver bem, assim, bem legal, bem organizado mesmo, a questão do seu ano, tá, então, ele é ideal para marcações importantes, então, eu colocaria aqui, aniversário, datas de feiras de ciências, é, eu acho que seria importante aqui nesse momento, então, bem legal, aqui já coloca os feriados nacionais, telefones úteis, e aqui a gente tem o objetivo para este ano, de qualidade de vida, pessoal, relacionamento e profissional, aí aqui, sabe o que é legal? É bem fraquinho, eu gosto disso, do fraquinho, sabe, gente, porque, dessa forma, eu consigo me organizar melhor, principalmente nas minhas anotações, se for muito colorido, eu acabo me perdendo, dentro da minha anotação, e por isso que eu optei, então, aqui, ó, é o planejamento anual, de 2023, então, tem janeiro, o que eu quero fazer em janeiro, pretendo, as minhas metas de janeiro, de fevereiro, e assim por diante, isso é bem legal, também, quando a gente for falar sobre escola, porque o planner, gente, ele, para mim, não adianta eu separar a escola, e vida pessoal, eu tenho que colocar o planner nos dois, porque, senão é muita coisa, tá, eu me perco, e aí, eu não consigo levar o planner para lá e para cá, então, eu prefiro os dois, aí, tem o planejamento financeiro, as suas entradas, e os seus gastos, né, esse aqui é bem mais simples, eu sei que tem planejamento financeiro mais detalhados, isso aqui é só para você anotar as entradas e gastos, mas foi por isso que eu comprei o refil, porque eu consigo abrir aqui, ó, e colocar, é, alguma outra informação que eu preciso, tá, às vezes eu tenho nota fiscal, e tudo mais, tudo mais, então, anotações, aqui, tenho em janeiro, algumas linhas, né, o que eu quero fazer em janeiro, né, de praxe aí, vem o, o calendário mensal de janeiro, e aí, né, os dias aí da semana, segunda, terça, quarta, e aí, é o seguinte, você vai pensar, Thais, mas é pouquinho, né, para tudo que a gente tem que fazer, mas, gente, se a gente for ver, dentro de um dia, a gente não consegue fazer mais de oito, nove coisas, né, somente a gente que dá muita aula, então, é legal que você, fica bem objetivo, por exemplo, fazer compras, ah, eu quero colocar o que eu vou comprar, aí você coloca o adicional aqui no fichário, tá, e aí, segue por diante, ó, deixa eu mostrar para você, aqui tem os planos, o que é importante, a checagem, tá, ou seja, é, eu vi uma, eu acho que isso, é, no Instagram chama-se Flor de Mim, ela chama essa parte aqui de despejo, é, ou seja, é, coisas que você precisa fazer, que você precisa despejar isso, para sair do seu cérebro, para você pensar em outras coisas, não sabe quando você fica pensando sempre, 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 tipo, ah, não posso esquecer de comprar pão, porque hoje vai ter uma festa lá com os meus amigos, aí você coloca aqui, tipo, pão, é, e aí para você não esquecer, né, de fazer isso, então, isso aqui, não sei se eles quiseram com checagem dessa forma, mas eu acho que vocês podem usar como esse despejo, tipo, para você despejar logo, é, do teu, da tua cabeça, para tu não esquecer, sabe, porque a gente esquece bem, e aí vai indo, né, todos são iguais, e aí, lembra que eu falei para vocês, o que me fez optar por este planner, pessoal, principalmente, porque eu faço o seguinte, ó, eu estou no mês de fevereiro, né, eu vou separar aqui, e aí o resto do meu planner, para que eu preciso ficar andando com tudo isso, gente, é muita coisa, eu coloco o primeiro semestre, os dois primeiros meses, e depois vou tirando e colocando, então, essa é a grande sacada disso aqui, porque os planners que a gente compra, a gente tem que andar com tudo, né, doando, porque não dá para tirar, então, quando a gente faz um planner argolado, é, isso já facilita muito a nossa vida, então, eu acho que eu vou gostar desse tipo de planner, se você fala assim, ah, eu não gostei muito do miolo, né, você pode comprar o miolo da Tilibra, a Tilibra, ela vende o miolo do planner dela separado, que tem umas coisinhas coloridas, tem a roda da vida, tem o planejamento financeiro mais legal, então, você pode fazer isso para dar vida ao seu planner, tipo, você que manda aqui, gente, então, essa é a parte, assim, que eu gosto mais, aí no final, nós temos algumas folhas pontilhadas para anotação, e é isso, terminamos aqui o nosso planner, agora, nós vamos ver se, aquele refil que eu comprei, de pontilhado serve, ai Deus, será? Ih, comprei maior aqui, aí, ih, será que eu devolvo, ou compro, ou, ai gente, não sei, será que eu devolvo, é, peço reembolso, ou corto, ai, 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 eu acho que eu vou cortar, gente, deixa eu ver aqui, ó, ó, vou perder isso, isso e aquilo, gente, não sei, não, não, como eu comprei a noite, eu não reparei no tamanho, que eu comprei errado, então, nem vou abrir, porque as vezes eu peço o reembolso, porque ficou grandão, não vai, não vai caber aqui, mas, vamos para este aqui, ó, ficha pautada, este eu vou abrir, porque este já é muito legal, e eu sei que vocês vão gostar, dessa novidade, vamos lá, então, ó, vem tudo já descoladinho, pensei que ia ter uma colinha aqui, mas não vem não, então, essas são fichas, gente, e eu achei demais, então, por exemplo, vamos colocar aqui, essa aqui ficou grandinho também, mas, é bom que você enxerga, né, ó, se você for ver, não atrapalha tanto assim, ó, fica bom, gostei, e aí você vai lá e vê, tipo, ah, quero passar isso e isso, ou quero no mercado, é, enfim, anotações extras, que não coube aqui, você coloca aqui, ou, ficha de anotações, eu vou usar aqui para aula, né, olha, às vezes eu quero, né, falar com isso, de um trabalho que eu quero passar, ai, trabalho do primeiro trimestre, eu vou cobrar isso, isso e isso, os critérios, as datas, então, olha que legal, e eu já volto aqui prontinho, já no meu planner, para eu não preencher isso aqui, então, meio que eu comprei essa pauta, para fazer coisas de escola, mais urgentes, então, eu não fico preenchendo tudo isso aqui, com a minha vida, né, de escola, de professora, eu venho com essa ficha pautada, tá, e, ó, você vai ter nas cores vermelha, laranja, verde, amarela, e esse azulzinho, e é a coisa mais linda, gente, essa ficha pautada, aqui eles vendem para estudo, né, então, se você quiser fazer, também, um projeto de estudo com isso, é meio caro, para você fazer esse projeto de estudo com os alunos, mas, eu acho que para o planner, é perfeito, então, é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, eu amei o meu planner, ainda bem que eu não saí, né, correndo atrás de comprar qualquer outro planner, porque esse, assim, eu nem lembrava da Cícero, dessa marca, essa marca faz, gente, muitas cadernetinhas, já tive uma da Cícero, e eu gostei muito, muito mesmo, do planner dele de 2023, e eu acho que vai, vai dar certo aí, com o meu estilo de vida, alinhado aqui, né, nessas, lixas, fichas pautadas, e, aqui, né, o pontilhado que eu vou trocar, e vamos ver o que eu faço com isso, então, é isso, prof, espero que vocês tenham gostado, me contem aqui nos comentários, se você curtiu, se você, já comprou o planner, ou ficou com vontade de comprar esse, e aí, a gente se vê no próximo vídeo, um beijo, feliz 2023, e até o próximo vídeo, tchau!